A proposta de acordo é a seguinte, nós adiaríamos os dois vetos relativo à lei de segurança nacional e relativo à saída temporária, o último veto que está na ordem do dia e V. Exª convocaria uma sessão, uma reunião do Congresso Nacional para o dia 28 de maio, para o dia 28 de maio, uma terça-feira, onde nós apreciaríamos todos os vetos remanescentes. Ou seja, ficaríamos acordados para votar aqui, nos termos propostos aqui pelo senador Davi Alcolumbre e pelo deputado Aguinaldo, de apreciarmos todos os vetos que já foram acordados, apreciaríamos o veto previsto na lei orçamentária, nos termos do que já foi dialogado e conversado com todos. Votaríamos os dois PLNs e os dois vetos, razão da controvérsia, nós votaríamos na terça-feira, dia 28 de maio. Com a palavra o líder da minoria, senador Flávio Bolsonaro. Presidente, a minha preocupação é sempre que esse veto à lei de segurança nacional é tão ou mais importante que o veto das saídinhas. E a minha preocupação é que a maioria dos parlamentares não tenha a real dimensão dos impactos desses vetos na vida real, em especial no mundo rural. Óbvio que não gostaria, mas vou ser obrigado a aceitar um acordo para o governo, para que o brasileiro mais uma vez veja nesse domingo os milhares de presos saindo para visitar familiares por ocasião do feriado dia das mães. Eu não gostaria, mas vou ser obrigado a aceitar por responsabilidade em relação à lei de segurança nacional. Eu consulto o plenário a uma proposta de acordo da liderança do governo, da liderança da minoria e oposição em relação à questão dos vetos. Seria, além daqueles vetos que foram elencados no início da sessão, por vossa excelência, incluir também o veto da saída temporária e o veto da lei de segurança nacional, com o compromisso da presidência da data do dia 28 de maio, é isso? Perfeitamente, presidente. Que é véspera de um feriado de Corpus Christi. Nós faríamos na terça-feira, com o compromisso de todos os parlamentares estarem presentes. Eu consulto as lideranças partidárias, tanto da Câmara quanto do Senado. se concorda com o acordo proposto pelo governo e aceito pela oposição. Presidente, só com relação ao PRN2 também, vai seguir essa... Eu vou raciocínio. Votamos hoje também o PRN2 de relatoria do senador Eduardo Gomes. Há um projeto de resolução e os dois PLNs do Rio Grande do Sul e todos os vetos acordados. Como não há concordância do governo em relação a alguns vetos, como não há concordância da oposição em relação a alguns vetos, tem-se então o prazo dessas duas semanas para poder se buscar ter o acordo sobre o que é controvertido. Então a gente vota o que está concordando dos dois lados e votamos os PLNs que são muito importantes para o Estado do Rio Grande do Sul e o projeto de resolução do Congresso Nacional. Vamos lá. Vamos lá.